Eu costumo falar que Growth Hacking é uma base de experimentos e você tem cinco fases muito importantes. Essas cinco fases não é uma receita de bolo, você pode customizar de acordo com o processo que você vai colocar na sua empresa, em prática. Mas nesses cinco pontos, o primeiro é levantar ideias, você levanta uma série de ideias, reúne várias pessoas da sua equipe, chama o síndice de dados para poder levantar essas ideias. Parte 2, você prioriza essas ideias, tem uma série de matrizes de priorização, eu costumo usar a matriz ICF, que ela ajuda a priorizar. Depois você pega essas ideias e transforma em hipóteses, depois de você transformar em hipóteses, você coloca essas hipóteses em testes. E aí você aplica esses testes rápidos. Depois você analisa os testes e aí você vai entender e aprender o que está falhando, o que está dando certo. E aí você vai colocar em prática para um público maior, ou então você vai pegar e testar novamente. Essas são as cinco fases que são as mais recomendadas para você colocar o Growth Hack em prática.